22% responderam sim, há um pouco de chance e 16% responderam nenhuma chance. O Tratafolha também perguntou, pelo que você sabe ou ouviu dizer, a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985 deixou mais realizações positivas do que negativas para o Brasil ou deixou mais realizações negativas do que positivas? 51% responderam que deixou mais realizações negativas, 32% responderam que deixou mais realizações positivas, 17% não souberam. O Tratafolha também perguntou a opinião dos eleitores a respeito de ações que o governo poderia tomar. A primeira pergunta foi, você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de proibir greves? 24% disseram que concordam, 72% responderam que discordam, 2% disseram que nem concordam nem discordam, 2%...